Continuando, agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou aonde seriam as movimentações de cada contato. Primeiro eu vou fazer aqui, eu vou na descrição, no content ele estava marcado aqui, contato movimento, então eu marquei para programação. Próximo passo, eu criei uma nova procida e nesse nome eu botei, mostra contatos movimento, não vou criar porque eu só vou mostrar como é que eu fiz ele, não esquecendo que todos os comandos vão ter no final do, lá no blog. Então aqui, mostra contatos, primeira coisa, gd.query.datasource, gd.sql.string, no gs.sql eu vou fazer meu select, certo? Mesmo esquema, eu vou vir aqui, pode ver que aqui eu botei, select todos os campos que eu preciso de contato movimento, front, contato, movimento, Agora ele vai ter um R e D contatos, porque só vai ser o movimento daquele contato. Aqui eu vou botar fixo para depois trocar para o parâmetro. E já vou dar um order by, contato, movimento, em order descendente. Então eu coloquei ele aqui, aonde era fixo igual a 6, aqui no caso, eu não vou deixar 6, eu vou botar %1, certo? E aqui já dei o rest order by e tudo. Vou dar um gs.sql igual string.bed, gs.sql, vígora e o parâmetro. Eu botei 6 fixo aí, depois eu vou botar para receber o parâmetro. Aqui eu estou dando tab select, tab de contato movimento, ele executa, vai ler o primeiro, vai varrer todo ele. E aqui eu estou dando tab, add line, com todos os campos que é para fazer. E aqui eu estou dando tab display. E aqui, na descrição do programa, eu vou botar embaixo do mostra, contato de movimento. Vamos ver o que aconteceu. Pode ver que, mesmo mudando, vai estar 6, porque está fixo. Então vamos mudar isso aí. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer aqui. Na precida, onde a gente tem contato de movimento, eu vou botar número do ID contato. E aqui, onde eu botei 6 fixo, eu vou botar número de contato. Simples. Agora eu vou no, bom, eu vou entrar no código. Eu vou apagar essa linha aqui e vou fazer o seguinte, ó. Aqui na tabela, eu vou entrar com o botão direito no código. E aqui, eu vou botar aqui, ó. Número ID contato, is inteiro, igual a tabela, contatos, ponto, ID contatos. E agora eu vou botar mostra e vou botar aquele número. Vou fazer isso aqui também, aqui no display. Na verdade, no select. Então aqui eu botei o enter aqui e também no select. Vamos ver se vai funcionar. Pode ver que agora já está funcionando aqui. Aqui. Ok? Agora na próxima a gente vai dar uma organizada nessa tela.